Música O podcast Café com Política e a TV Paraguaçu realizaram na última semana em parceria uma série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais domiciliados em Paraguaçu Paulista As entrevistas aconteceram no período de 19 a 23 de setembro Os bate-papos foram comandados pelos responsáveis pelo podcast Café com Política Wanderson Oliveira, Vitor Bini, Rodrigo Costa e Rodrigo Santana e tiveram a participação da jornalista Denise Moreira da TV Paraguaçu O primeiro candidato entrevistado foi o agente policial Serginho no dia 19 de setembro Candidato pelo Podemos, ele falou de suas propostas, ressaltou o papel do deputado estadual e a importância de Paraguaçu e região terem um representante na Assembleia Legislativa Por que candidato a deputado estadual? Primeiro, porque a nossa cidade nunca teve um deputado estadual Tivemos candidatos, mas infelizmente não conseguimos eleger Eu vi a oportunidade, quando fui convidado pelo partido, de eu poder representar nossa cidade na Assembleia Legislativa Você sabe da importância de um deputado estadual para uma cidade? É só nós olharmos as cidades próximas a Paraguaçu que tem seus deputados e como elas cresceram, desenvolveram e nós ficamos para trás Se você pegar as cidades, vou dar um exemplo ali, Ourinhos, Santa Cruz, que tem deputados O PIB delas são três vezes mais do que o de Paraguaçu Então, para eu poder ajudar a minha cidade Agora, nesse momento, eu resolvi, quando eu fui convidado E aí eu decidi ser candidato a deputado estadual para isso Para poder ajudar a minha cidade a desenvolver A trazer mais empresas para a nossa cidade através da Assembleia Legislativa Que dá para fazer isso Eu quero ajudar a Paraguaçu Nós andando na cidade, eu com o Zé, a gente trabalhando nessa campanha eleitoral O que você vê de pessoas pedindo emprego, principalmente as mulheres Então, a gente tem que olhar com atenção para essas pessoas E eu já vi, você sabe disso Você trabalhou na Câmara comigo quatro anos, eu fiquei lá oito Hoje eu voltei para a delegacia Mesmo na delegacia, muitas vezes as pessoas me procuram atrás de emprego Então, eu vejo que Paraguaçu, uma das principais necessidades de Paraguaçu Paulista É a geração de emprego E eu, sendo deputado estadual Claro que nós vamos ter condições de ajudar o atual prefeito A trazer um parque industrial para a cidade A ir atrás de empresários para vir se instalar em Paraguaçu Dando oportunidade de emprego e trazendo renda ao município E sem encontrar outras coisas Que nós podemos trabalhar também na saúde, na educação Na segurança, a qual eu faço parte Por isso, eu saí candidato Quero ajudar a minha cidade a desenvolver Quero dar o pontapé Depois de mim, com certeza viram outros A segunda entrevista foi com a candidata Magali Rabelo No dia 21 de setembro Ela, que concorre ao pleito pelo PDT Falou sobre suas propostas, ideais políticos e planos para Paraguaçu Paulista Mas é a vontade de participar A vontade de ajudar a cidade No meu caso, deputada estadual A vontade de ajudar o nosso estado São Paulo é a locomotiva do Brasil Andou perdendo força O pessoal das mais elevadas e de outros níveis Ficam brigando entre si Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente tentar fazer alguma coisa Como você disse, eu sou escritora Eu tenho livros escritos A venda no Amazon Sou poetisa Gosto de cultura E eu acho que de alguma forma Eu poderia passar isso para mais alguém Não só para mim Não guardar para mim Então a ideia de sair deputada foi para tentar ajudar os outros Para levar um pouco de cultura Um pouco de oportunidade Pelo menos brigar por isso Muito bom Denise Eu queria começar perguntando para a Magali Qual será a sua principal bandeira E como candidata se eleita Qual será a sua prioridade como deputada Denise A primeira vez que eu estive aqui Como pré-candidata Eu levantei a bandeira do turismo Da cultura Eu vou te dizer Nessas andanças aí pelo Estado Você começa a ouvir as pessoas Você vai vendo que você tem que ampliar um pouco as suas prioridades Então Uma das minhas bandeiras É a educação O fortalecimento da escola pública Já no início Já no ensinamento No ensino básico ali Que é para que a criança Tenha atrativos na escola Que hoje não acontece isso A molecada vai para a escola Ou pela merenda Ou porque a mãe mandou E que saiam de lá Sabendo Porque também a gente tem um grande problema Da criançada saindo da escola Sem saber ler direito Sem saber escrever direito Então o que eu quero O fortalecimento da escola pública Eu quero a igualdade de oportunidades Que um garoto que estudou Aqui numa escola Aqui de Paraguaçu Paulista Uma escola pública estadual Ele tem a mesma oportunidade de emprego De conseguir uma vaga numa grande empresa De um menino que veio da escola particular Essa é uma das minhas bandeiras Mais uma que eu adicionei Que é tão importante quanto É sobre os direitos das mulheres Eu tenho sido muito questionada sobre isso A terceira entrevistada Foi a professora Mariana No dia 22 de setembro Candidata do PT na região Ela apresentou suas propostas E ressaltou que essa é a candidatura Da sua vida Eu sou a única Hoje A única candidatura Feminina Do Partido dos Trabalhadores Aqui na nossa região Desde a Alta Paulista Presidente Prudente Até Ourinhos Nós tivemos assim Falo isso de uma forma Muito Contente A estadual Do Partido dos Trabalhadores Sustentou a nossa candidatura Porque acredita Realmente No nosso potencial Na nossa capacidade De estar Conseguindo mesmo Essa cadeira Na Alesp E representando A nossa região Nós saímos Numa chapa reduzida Porque nós temos A Confederação Esperança Estão conosco Outros partidos O PV E o PCdoB E a minha candidatura Se manteve Entre Da chapa Entre As 27 Candidaturas femininas No Estado Mas aqui na região Eu sou a única mulher Do Partido dos Trabalhadores Com perfil de esquerda Prontíssima Para representar Paraguaçu Assis Ourinhos Prudente Toda a nossa região Professora Mariana Sim Não é a primeira vez Que a senhora se candidata A deputada A outra vez Foi estadual também Não A outra vez Foi federal Isso A situação Hoje É muito parecida Com a outra candidatura Ou tem nuances Que divergem O recebimento Das pessoas Está bem diferente Ou está igual O que mudou Da candidatura De quatro anos Para essa Dois cenários Completamente diferentes Em 2018 Nós tínhamos Um cenário Extremamente polarizado Pelo sentimento De ódio Né E não foi Uma candidatura Fácil Principalmente Para nós Que estamos No PT E já vínhamos Sofrendo um desgaste Maciço Por conta De toda uma conjuntura De uma articulação Para o golpe E da mídia também Agora hoje É desolador Estar encontrando Durante esses dias De campanha Aquilo que eu vivi Na minha infância Sabe Eu tenho 50 anos já Né E nós Vivenciamos Um período Muito difícil Na economia Do país Sim E vivenciamos A diferença Que foi o governo Do partido Dos trabalhadores Na vida Da classe Trabalhadora O quarto E último Entrevistado Foi o maestro Dante Mantovani No dia 23 De setembro Ele que concorre Ao pleito Pelo PMB Falou sobre a necessidade Da região eleger Um deputado Falou de propostas E da sua proximidade Com o governo federal Na outra ocasião Em que eu estive aqui Eu realmente estava Como pré-candidato A deputado federal E é interessante Que a legislação eleitoral Ela tem esse período De pré-candidatura Que nesse ano Durou aí Em torno de uns Quatro meses Se não me engano De abril até agosto Em agosto É a oficialização Das candidaturas Então não se pode Antes dessa oficialização Se dizer que é candidato Então eu era um pré-candidato A deputado federal Próximo às convenções Que é justamente o órgão deliberativo Dos partidos políticos Que determinam Quem será o candidato De fato do partido Nas chapas para deputado estadual Deputado federal Senador, etc Houve uma reunião partidária Em São Paulo Fui chamado para essa reunião E os líderes do partido Me apresentaram A proposta De ao invés de sair Candidato deputado federal Sair candidato deputado estadual Com argumentos Que eu achei muito sólidos E acabei concordando Para não me alongar Na resposta Acabei concordando Mas principalmente Pela razão de que A eleição para deputado federal Este ano Ela está muito difícil Está muito acirrada E nós avaliamos Que para deputado federal Seria muito difícil Atingir a votação necessária Para ser eleito Então Para não desperdiçar A possibilidade A chance De chegarmos A ter um mandato Para ajudar A nossa cidade Paragospaulista Nossa região Vara Paranapanema Nosso estado de São Paulo A crescer A se desenvolver Nos ramos Em que eu considero Que eu tenho A contribuir Para a sociedade E eu vou falar Sobre isso aqui Se vocês me permitirem Mas eu tenho falado Minha grande prioridade Será a saúde A saúde Realmente tem que vir Em primeiro lugar Na nossa região A saúde é fraca A gestão da saúde É fraca Nós precisamos melhorar Esse nosso hospital Precisamos de equipamentos Precisamos de médicos Precisamos de pediatra Nós precisamos de Aumentar aí O salário dos enfermeiros Que agora tem um novo piso Está certo Precisamos de mais leis de UTI Que eu fui visitar O hospital aqui de Paraguaçu Recentemente Está precisando de mais leis de UTI Não está atendendo a demanda Então eu achei melhor Ao invés de me lançar Numa disputa Que seria muito difícil Para praticamente impossível De vencer Eu resolvi Tentar algo Que é mais viável